Nós somos conduzidos a pensar que a língua é só pela língua e o superior é só pelo superior, só com músculos da garganta e não integrar crânio cervical nesse raciocínio clínico que diminuiu o estalido à direita e se diminuiu o estalido é porque tem relação com a função e a disfunção da ATM. É porque tem relação com hábitos possíveis para funcionais da articulação temporomandibular do movimento da mandíbula e o que isso pode ser capaz de gerar na oclusão? Você já pensou isso? Você já pensou o quanto de contato prematuro, o quanto de interferência no sistema mastigatório, no sistema estomatognático que isso pode gerar e que a longo prazo pode ser capaz de gerar trigger points, pode ser capaz de gerar cefaleias, dores de cabeça, dores miotensivas por conta disso? Caraca! Aí você pode dizer, ah, Rande, eu adorei, 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 como eu posso melhorar isso de vez? Calma! O que eu estou fazendo aqui é só, apenas, dentro do mundo da disfunção temporomandibular, falar de uma das conexões da língua com ATM e como você pode abordar isso? Eu não faço isso por vocês. Não é para vocês. Não, não, não é para vocês. É para um paciente que chega no seu consultório. É para você que tem o seu paciente lá e precisa cuidar dele em alto nível, em excelência, eliminar a dor e o sofrimento dele. Mas para isso você precisa saber o que fazer, saber como fazer, entrar nisso. Você precisa entender isso. Ou você entende, ou vai continuar enxugando o gelo. Aí depende da atitude profissional que você toma. Depende do que você quer construir para a vida profissional. Veja essa contextualização que eu vou fazer aqui para vocês. Veja como a língua está bem acoplada. Veja como a língua está bem apoiada, simétrica no céu da boca. Mas aí, o que é que eu quero que você entenda? É que tem pessoas que têm a língua bem acoplada, tem pessoas que têm a língua lá em cima, tem pessoas que têm a língua mais lateralizada e tem pessoas que têm a língua mais no fundo. E a partir disso eu quero trazer uma dinâmica para você. E a dinâmica que eu quero fazer para você é que quem aí conhece pessoas ou já ouviu falar de uma pessoa que tem um palato fundo e um palato raso, que tem as duas partes, fundo e raso, sabendo que a língua dentro de um palato assimétrico vai se localizar em um ponto. Ou seja, se eu tenho a minha língua nesse padrão, ela vai ficar assimétrica. Mas se eu tenho um palato raso de um lado, o volume da minha língua vai ser jogado mais para um lado. vai ser jogado mais para um lado. E aí, gente, quando você tem um paciente com esse tipo de alteração, com a língua posicionada mais para um lado do que o outro, você tem a base muscular aqui mais tensionada de um lado e do outro. Quem aí conhece uma pessoa que é encurtada? Aquela pessoa que passa muito tempo sentada e ela é encurtada. Tem as pernas, os murchos das pernas encurtadas. Justamente porque passa muito tempo em uma só posição. Então, se a sua língua, pelo palato raso, pelo palato fundo, ela fica mais para um lado do que para o outro, eu tenho uma tendência miotensiva a encurtamento. Então, quando eu jogo para o lado oposto, essa musculatura não deixa. E aí, na hora de você abrir a boca, esse músculo vai estar mais tenso do que esse, vai tender a ter uma mordida assimétrica. E ter uma abertura de boca com movimentos laterais. Caramba! Caraca! E ao perceber cada detalhe desse, você entra em outro nível de raciocínio. Exatamente. A abertura em S. Porque os músculos estão assimétricos do superior devido a esse problema. E aí